E estamos aqui com o EA FC 2024 completo graças a EA, queria até agradecer ela aqui, que me deu acesso antecipado pra gravar pra vocês. E manos, hoje vamos iniciar o modo carreira jogador. Não sei se de fato vai iniciar uma série hoje aqui, mas eu quero mostrar pra vocês como está o início do modo carreira jogador. Então se liga, temos como escolher aqui jogar como atleta real ou criar um crack como já tinha no jogo passado, não mudou nada por aqui. E aqui já temos alguns jogadores meio que prontos pra você escolher um aqui e modificar o rosto e outras coisas. Então vamos pegar, sei lá mano, qualquer um aqui, vai ser esse aqui mesmo. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Nome, praticamente aqui tudo igual, nome comum, nome de transmissão. Vou deixar Henri, aqui dá pra mudar como sempre. Henri Cordeiro vai ser o nome desse cara aqui. Não, vou botar meu nome, vai. Vou botar meu nome, vai que eu continue a série. Tá aqui, vai sabendo, né? A gente nunca sabe. Então aqui a gente tem exatamente igual o que a gente tinha no jogo passado, não mudou nada. E rapaziada, se vocês não assistiram o primeiro vídeo do IFC, dá uma olhadinha no card, beleza? Nome de transmissão. Deixa eu ver se tem o Lucas aqui. Vamos pegar o JKL. Vamos lá embaixo. Lewandowski. Encaixaria bem, né? Vamos deixar de lado o Lewandowski. Tem aqui o Lucas. Nome de uniforme Cordeiro, vou botar aqui camisa 11. País Brasa, não tem jeito. Ano de nascimento. Vou botar o mais novo possível. 2004, dezembro 31. Aqui está exatamente igual também, tá? O que muda ali é o formato do corpo do jogador. Eles mexeram pro IFC 24. Mas aqui é a mesma coisa, mano. Dá pra fazer com 2,115 metros. Baita jogador, né? Eu vou botar aqui, sei lá, 1,81. 1,81 com 4,80 com 60 quilos. Sei lá se tá bom, mas eu vou deixar assim. É só pra gente ver como é que tá mesmo. Eu não quero ver também as opções aqui dos cabelos, tá? O rosto exatamente igual. Então aqui a gente não tem mudança. Exatamente igual as opções, né? Então aqui é os olhos, sobrancelhas, nariz, boca, formato do rosto, queixo, orelhas. E aqui é o cabelo pra ver se a gente tem mais opções de cabelo ou se tá igual. Então cabelo com acessórios. Vou dar uma geral por aqui. Me parece bem parecido. Se tem alguma novidade, eu não sei. Isso aqui usa a faixinha do Volta. Parece que não tem muita novidade aqui, não. Ou não tem nenhuma, né? Cabelinho tá bonitinho ali. Esse cabelo aqui é o formato antigo. Outro de cabelo é o formato antigo. Esse cabelo aqui já é o formato novo, mas acho que já tinha. Também é formato novo. Olha, olhando assim, rapaziada, me parece que a gente não tem cabelos novos. Se tem é um ou outro, tá? Se tem é um ou outro. Isso aqui já tinha. Seria da hora se eles fizessem só os cabelos assim. Agora nesse estilo mais perfeito, né? Gráfico mais legal. Mas a gente tem cabelos antigos ainda aqui. Como esses aqui que a gente tá vendo agora, por exemplo. Que ficam bem estranhos, né? Você olha a diferença gritante. Isso aqui é mó bonitinho. E você vê aqui um negócio meio estranho, velho. Isso aqui eu não lembro se tinha. Esse aqui tá com cara que foi atualizado também. Oxi, o que é isso aqui, mano? Olha o rosto aqui do cara nada a ver, velho. Que doideira. Que doideira. Esse cabelo também não me lembro. Talvez a gente tenha algumas novidades sim aqui nos cabelos, hein? Mas poucos. Esse aqui também não me lembro. Acho que tinha esse. Vamos ver aqui, ó. Tem esse. Esse aqui é tipo moicaninho, né? Esse aí tinha. Esse tinha que eu lembro. Esse aqui também tinha que eu... Eu já botei até no meu jogador da série do jogo passado. Esse também tinha. Lá no final. Aqui cabelos antigos, ó. Esse aqui. Esse aqui tem um coquezinho ali atrás. Olha, pior que tem bastante cabelo, né? De fato, não sei quantos novos a gente tem aqui. Mas tem bastante opção de cabelo. Vamos para o cabelo médio. Também tem cabelo médio. Quem tem a memória melhor que eu pode comentar aí, velho. Esse aqui tá legal, pô. Bagunçadão. Mas acho que tinha também. Talvez ele foi atualizado, eu não sei. Mas aqui tem bastante cabelo com os gráficos passados ainda, né? Nesses cabelos médios, ó. Aqui já é um cabelo mais atualizado. Ali também pegamos mais um atualizado. Esse aqui é cabelo antigo. Esse aqui, se eles metem o gráfico novo, ia ficar irado, né? Cabelo totalmente diferente. Esse tinha também. Esse aqui também tinha. Mas tudo cabelo antigo. Os gráficos antigos. Então acho que a gente não... Se tem novidade, são poucas nos cabelos. Mais um bugzinho aqui. Tá tudo bem. Cabelinho ali com o rosto. Nada a ver. Fora do padrão. Com os cabelos compridos. É, eu acho que aí poderia ter feito esse esforço, tá ligado? Ter botado aí todos os cabelos já no gráfico novo. Ia ficar bem legal. E tem gente que curte, né, mano? E dá mais opção aqui para montar os jogadores. Para fazer os seus jogadores. Até para editar. Se a gente gosta de criar os jogadores de outras ligas que não tem no jogo ainda. E aí daria mais opções para essas pessoas. Tá, vamos botar um cabelo aqui médio. Ó, botei esse cabelo aqui mesmo. Esse aqui, de fato, eu não me lembro se tinha, tá? Uniforme. Ah, aqui é a grande novidade. Tatuagem, né? Olha, que da hora, hein, mano? Aqui eles mandaram bem. É verdade, eu tinha esquecido disso. Temos tatuagens agora no modo carreira de jogador. Já dá para começar. Uma tatuagem bem grata. Essa é bem colorida, se liga. E aqui é só o braço esquerdo. Vamos botar essa coloridona aqui. Vamos para o braço direito. Tem opções diferentes. Provavelmente eles vão atualizando, né? E vão botando mais aqui. Tipo, isso não é uma informação oficial. É um achismo meu. Mas eu acho que eles podem fazer isso. E são diferentes de um braço para o outro. Cara, bem legal, hein? Vamos meter essa aqui, ó. E aí também tem na perna. Mas para isso, vamos mexer no uniforme. Vamos botar aqui para fora a camisa. Manga sempre curta. Modelo aí, vamos deixar apertado. E a meia, vamos botar a meia baixa para a gente ver a tatuagem aí. Olha, até uma que eu tinha botado ali sem querer. Aproveitando que estamos aqui, vamos mexer na chuteira. Botar essa Nike Luna aqui, ó. Que está bem, bem legal. Diferente, né? Com o símbolo da Nike ali de lado. E tem as máscaras também, ó. Se o seu jogador tem uma lesão, você pode pegar e meter uma máscara só para simular, né? E tem até óculos, mano. Se liga. Que doido, velho. Dá para deixar ele com a máscara. Quebrou o nariz e vai para o jogo. Não tem jeito. O jogador é importante. Não pode perder jogo. Voltando às tatuagens, rapaziada. Vamos lá na perna esquerda, então. Deixa eu ver. Essa aqui é colorida, ó. Que doido, velho. Pô, ficou legal. Na moral mesmo. Demoraram para fazer isso. Mas ficou da hora. Vamos botar essa. Deixa eu ver na direita. Acho que na direita a gente não precisa, não. Dá para deixar assim, ó. Deixa assim. O cara está todo tatuado. E tem umas partes de animação. Que são comemorações, batida na bola. Calma aí. Gigante. Doideira. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui para o final. X já tinha. Deslize e pose. Essas comemorações aqui, eu acho que todas elas tinham. Vamos botar aqui corridinha. Eu teria que ver quais são as novas. Se tem alguma nova aqui, mano. Aqui é o famoso C. Deixa o C então, vai. Bolas paradas. Estão na cintura. Corrida lenta. Corrida lenta eu acho da hora. E olha a respirada que ele dá. Ele vai, vai, vai. Toma. Respiração profunda. Corrida nas pontas do dedo. Acho que corrida lenta. Estilo de pênalti. Tem bastante, hein. Baixinho talentoso. Que isso? Só na qualidade. Deixa eu ver esse aqui. Neerlandês. Da hora também esse, hein. Dá uma corridinha antes. Tão professoral. Agora esses nomes, né. Ah, esse é tipo do Neymar, não é? Ah, não. É do pulinho. É do pulinho. É do pulinho. Tá certo. Essa é tipo do Ney ou não? Não. Nem não dá essa corridinha antes. Estou maluco. Faraó, artilharia. Passinhos curtos. Aquela do Pogba das antiga. Samba. Você acha que é do Ronaldinho Gaúcho? Cara, eu vou deixar essa do baixinho. Talentoso. Que é muito da hora. E também tem o estilo de corrida, né, velho. Matilda. Leoa. Medalhista. Cara, aqui eu nunca sei o que fazer. Estilo nórdico. Deve ser o do Haaland. É isso mesmo, mano. Olha isso de lado, velho. Que doideira. Só no pique. Pô, o cara meteu um Haalandinho aqui no estilo pra correr. É doideira. Capitania. Rumo ao céu. Isso aqui. Corre apavorado. El Pato. Cara, eu nunca sei o que botar aqui na moral mesmo, mano. Medalhista. Eu vou botar medalhista. Não. Matilda. Deixa a Matilda, então, pra gente. Bom, e assim a gente termina aqui a montagem. Estileira braba. E dá pra escolher o time como de praxe, né? Como a gente já tá acostumado. Cara, eu vou botar aqui na Premier League mesmo. Que geralmente a Premier League é a liga mais da hora. Chelsea é um time cheio de garotos, né? Então a gente seria mais um garoto do Chelsea. Aqui é exatamente igual. O jogo passado, sem nenhuma mudança. A gente vai pro menu. Dá pra escolher aqui. Se liga. A dificuldade também é igual. Vou botar lendário. Moeda. Tempo. As competições europeias. O Chelsea não está na Champions League, né? Vale lembrar. Rigidez nas negociações. Eu gosto de deixar inflexível. Pra não rolar tantas transferências absurdas. Janela de transferência dá pra deixar aberta aqui também. E é isso, né? Vou botar só euros aqui. E vamos pro início do modo carreira de jogador. Pra ver se tem mais alguma mudança. Mas por enquanto pouquíssimas mudanças, né? Tirando a parte da tatuagem. Acho que a parte da tatuagem realmente é o mais legal até agora. Agora temos a ceninha aqui, velho. De treinamento. Será que vai aparecer nossas tatuagens aqui já? Tá comendo aqui. Tá comendo aqui. Ok. Ok. Queria aproveitar o momento pra receber quem tá chegando hoje ao grupo de titulares. Olha isso, mano. Doideira. Disputem e provem agora que merecem uma chance na próxima partida. Bienvenidos. Isso aí tinha no outro. Pelo que eu lembro. Mas é da hora ver o nosso jogador tá cheio de tatuagem aí. Chegou a sua vez. O cara já chegou com o nariz quebrado, mano. O moleque já veio da base com o nariz quebrado. E aqui a gente tem decisões, compras e investimentos. Igualzinho e recompensas. Então aqui, ó. Curso de dança. Pague um ônibus de viagem. Isso aqui já tudo tinha no jogo passado. Não é nada de diferente. Decisões. Impulso de personalidade. Diligente, rebelde, alma do time. Vamos botar um rebelde então? Beleza. E as compras a gente não tem ainda aqui como fazer. A gente tá com 69 de overall. Isso aqui é novidade, né? Agência dos jogadores. O futuro em suas mãos. Molde sua jornada negociando com clubes. Melhore sua posição no time atual. Ou explore seu caminho para buscar oportunidades melhores. Então aqui, um nova temporada, novo começo. No fim de cada temporada, seu desempenho é avaliado. E os clubes com que você negociou decidem se querem contratar você. E objetivos. Classificação geral do clube e sua expectativa salarial determinam a dificuldade dos objetivos. O cumprimento dos objetivos define se o clube terá interesse em assinar com você. Então essa parte também é novidade, tá? Então olha só. Pra gente renovar o contrato no Chelsea. No início de cada temporada, você renegociará o contrato conforme o seu desempenho nas partidas de liga e copo. O salário semanal solicitado afeta diretamente os objetivos que o clube define para você. O Chelsea se especializa em criar situações de perigo nas laterais do campo. Filosofia de jogo consiste em acionar rapidamente jogadores de ataque nas pontas e, sempre que possível, criar vantagens numéricas com o avanço dos laterais. Legal isso, né, manos? Então a gente tem uma série de objetivos aqui. Eu posso aumentar o meu salário, tá? E aí notem que vai aumentando também os objetivos ali. Pra eu poder renovar o contrato no final da temporada. No início de cada temporada, no caso, né? Então olha lá, dribles certos, 120, 126 uma temporada. Quanto maior o meu salário, mais eu tenho que entregar em campo e isso realmente tá bem legal. Como eu sou um jogador novo, vamos botar o mínimo possível, mas notem ele tava assim, né? A gente consegue deixar pelo menos com 47 sem mudar muita coisa. Então dribles certos, a gente tem que ter 89. Partidas como titular, 28%. Boulos de vôleio, 2. Caramba, velho. Finalizações certas, 5. E vitórias, tem que ter uma vitória só, então isso é de boa. E aqui também tem como escolher o meu time-alvo. Quer se transferir para outro clube no fim da temporada? Escolha um clube-alvo e trabalhe firme para fazer com que a transferência se concretize. Então a gente pode escolher aqui, ó. E aí também, se liga, manos. Bornemouth, dá pra ir pra Série B se quiser. Pô, legal isso, hein? Bem legal mesmo. Então, sei lá, meu sonho é ficar no Chelsea ainda. Ou então, acho que o sonho de todo jogador é ir pra um Real Madrid-Barcelona da vida também. Ou então vamos pra Arábia Saudita, mano. Vamos jogar com... Al-Hilal, vamos jogar com o Neymar. Botar aqui meu alvo é ir pra Arábia Saudita. O cara já é mercenário, tá ligado? E aí eu vou pedir um salário alto. Se bem que o salário alto deles não é tão mais alto que eu ganho. Mas se liga, os objetivos do time é bem de boa pra um salário até que legal. Mas, enfim, né? Vou botar só pra brincadeira aqui, mano. Que doideira, velho. Então é esse meu clube-alvo, Al-Hilal. Recomendações. Recomendações e transferências são o que você mais precisa no momento. A agência responsável por seu passo vai ficar atenta ao mercado e tentar decidir o melhor pro seu futuro. Então aqui é o agente, né? Cara, bem legal isso aqui, velho. Vamos ver se vai funcionar legal também com o decorrer aqui do modo carreira, né? Lembrando mais uma vez pra vocês, não é o início da nossa série. De fato, pode ser que vire o início da série. Mas é só pra mostrar pra vocês como está o modo carreira de jogador pra quem tá pensando em comprar o jogo aí. Então aqui a gente tem personalidade. Selecionar... Ah, playstyle plus, né? O playstyles e o playstyle plus, acredito eu. Então aqui a gente pode botar selecionar estilo de jogo. Bola parada, passe direto, passe longo, firula. Vamos botar um firula aqui. E aqui temos cavadinha, pombo sem asas, domínio, malvadeza. Consegue fazer fintas exclusivas em bolas rasteiras. Esse aqui é o playstyle plus, é igual o do Neymar. E aqui a gente tem que desbloquear mais níveis para conseguir aqui preencher esses espaços com mais características. Legal. E aí no menu, lembra bastante o jogo passado. A gente tem aqui a classificação da Premier League e dos campeonatos que a gente tá participando, acredito eu. Então ó, tá tudo aqui, beleza. Os menus sempre bem bonitos, né? Agência do jogador, é onde a gente tava mexendo nosso clube-alvo e nosso contrato. E dá pra gente inclusive mudar o clube-alvo a hora que a gente quiser. Legal, que às vezes você tá pensando uma coisa e no meio da série, no meio do seu modo carreira, você quer mudar, pensa em outra coisa e dá pra você mudar o clube-alvo. Essas recomendações ainda não apareceram. Atividades. Tá, as atividades, como a gente já viu também, deixa aqui embaixo, não é novidade. Notícias, também não mudou nada aqui o menuzinho das notícias, tá? Exatamente igual. Não sei se vamos ter notícias novas, mas o menu está exatamente igual. Chelsea aposta em nova estrela. Beleza. Aqui na parte do meu craque tem tudo aqui, desenvolvimento, personalidade, notificações, minha carreira, central do elenco. Dá pra gente dar uma olhadinha aqui, ó. O Sterling 83, mano. Mudrick 75. Que isso, mano. O overall baixíssimo. Se bem que ele não tem entregado nada, né? Esse uniforme do Chelsea tá bonito demais. Ó o Ângelo. Emprestado. Vamos ver o Andrei do Vasco? Ex-Vasco, na verdade, né? O que eles mais têm é promessa, mano. Fazer um modo carreira com o Chelsea, um modo carreira treinador. Olha, vai dar pra ganhar uma grana aqui vendendo promessa, né? Depois de desenvolver elas. E aqui é a gente, né? Lucas Cordeiro, se liga. Respeita o mascarado. O Andrei Santos tá com 70. Ele tá emprestado já no Notchland Forest. 70 de overall, mas ele não está com faça escaneada. Aqui, olhando qualidades dentro do central de elenco também, tá exatamente igual. Não temos nada diferente. Espero que aqui a parte de características eles arrumem. Porque no jogo passado, esse jogador tinha bastante característica e não dava pra ver todas elas. Dava um bug no menu e não mostrava todas elas. Não sei como é que tá aqui o IFC 24, porque a gente só tem duas. Mas talvez, ó. Tem um jogador que tem mais aqui que eu vi. Ele com o cu tem bastante. Tem que ver depois aí jogando mesmo. Calendário também está igualzinho. Não mudou muita coisa. Só a cor mesmo. No fundo, agora a gente tem um campo, né? Personalizar. Dá pra mexer no crack a hora que você quiser. Isso é legal. Inclusive, mexer na cabeça dele. O que é ótimo. E também mexer nas tatuagens aí, se você quiser. Agora, a galera que curte tatu, se ele adicionar mais, vai ser bem legal isso. Dá pra editar os outros jogadores também. Mas eu acredito que é bloqueado. Várias coisas, como imaginei. Só dá pra mexer basicamente no uniforme. E vamos avançar aqui. Queria fazer pelo menos um treino, um jogo, alguma coisa pra gente ver qual é. Aqui no desenvolvimento também, rapaziada. Ó, árvore de habilidade, né? Árvores, na verdade, que tem várias. Finalização, passe, condução, defesa, físico e gol. Também exatamente igual o que a gente tinha no último. Agora, a gente teve uma recomendação de time. Se liga, o nosso agente trouxe aqui o Newcastle. Vou botar aqui como clube-alvo. Já que ele trouxe isso aqui. E aí, um salário ali de R$37,500. Seria um aumento, né? Nosso salário é R$16,500. Aqui o que eu botei seria o que eu queria ganhar no Chelsea. O que eu quero ganhar, né? O que eu quero ganhar no futuro no Chelsea, R$47,500. Então, vamos ver se essa recomendação aqui do... Ele também trouxe o Aston Villa. Trouxe o Aston Villa no Newcastle, mas eu prefiro o Newcastle. E bom, a gente tem uma partida. E agora, abrir a opção aqui de treino. Treino evolua, sessão de treino, jogos e exercícios. Vamos lá. Condução, velho. Corrida entre indicadores. Vamos fazer também aqui uma finalização. Finalização. Bora fazer uma pesada. Cavadinhas não, né? Muito difícil. Chute entre indicadores. Super chute. Vamos testar um super chute do nosso jogador também. E vamos fazer bolas paradas. Pênalti com precisão. E aqui, bora fazer já o primeiro treino, ó. Isso aqui é de boa, né? Nada muito complicado. Opa, quase que eu viaji. Queira pro outro lado, mano. É fácil. O cara vai e bate na parada, mano. Segue o total. A gente já completou, inclusive. Cara, calma aí. Segura aí, velho. É aqui. Fechou. Esse aqui foi bem de boa. Agora o power shot. Aí, ó. Acertamos bem, pô. Fala dele agora. Ai, mano. Mudou aqui um negócio no comando, hein? Coisa que não fazia no outro jogo. E acabei errando. Esse aqui a gente não vai conseguir completar com o not out. Aí, ó. Até que foi bom. O marcador vai vir. Ai, era só acertar na plaquinha. Vai ter goleiro, não. Nossa. Esse foi absurdo. Quase. Pra fora. Até que foi bom, hein? Nota B. Não foi ruim, não. Pro jogador que não tem praticamente nada. 66. 66 não, né? 69 de overall. E vamos ver nossa batida de penúltiplo que é diferenciada, hein? Cara, muito da hora essa batida. Na moral mesmo. Vamos lá. Só bater no meio. Agora, no cantinho. Boa. Lá no cantinho. Espetacular. Segura o pai. Vai ser o cobrador do pênalti oficial, mano. Ah, isso foi muito um canto. Bora, vamos ver se a gente acerta. Subiu demais. Tudo bem que a gente já fechou, né? Caramba, mano. Eu quero bater só ali. Eu apertei só um pouquinho, mas a bola não vai ali, velho. Só um pouquinho, vai. Quase. Bom, aqui deu bom, hein? Então, aqui o mesmo esquema. A gente ganhou nove pontos de habilidade. Se liga, já dá pra dar uma upada nervosa nele. Aceleração. Velocidade no pique. Finalização aqui. Vamos botar, talvez, condução, né? Porque a gente é driblador, velho. Deixa eu ver isso aqui, ó. A agilidade também é bom. Controle de bola. Temos mais três pontos. Vamos botar condução. Dois. Vai sobrar um pontinho. E vamos botar aqui em finalização. Beleza. E agora vamos ver o dia do jogo. Dia de jogo aqui. Joga uma partida, melhores momentos e para o resultado. Isso aqui não é nada de novidade. E agora a gente foi chamado para o campo. A gente entrou no lugar do Mudrick. No jogo contra o Girona, um amistoso que está rolando de pré-temporada. E vamos lá. E a gente está entrando aí. Vamos escolher um objetivo. Botar aqui da nota da partida. Agora a iluminação ficou estranha, hein? Está bugado aqui o negócio, mano. Deixa eu mudar a câmera para ver se melhora alguma coisa. Se liga, ó. Botei aquela câmera profissional que, né? Fica atrás do jogador. É legal ela. Só que eu não sei porque ela não roda em 60 FPS. Dá para notar. Talvez você não esteja notando no vídeo. Mas eu que jogo noto bastante, né? Porque o jogo inteiro roda em 60 FPS. E na hora que você vai jogar com essa câmera, ela fica meio estranha. A gente quase tomou o gol. Entrou o Enzo ali, hein? Se ela fosse aí 60 FPS, ele é bem gostosozinho de jogar com ela, manos. Porque ela vai se aproximando legal quando você está com a bola, ó. Bora para cima. Boa? Fala dele agora. A iluminação desse estádio está estranha. Está com sol, mas está escuro. Em alguns momentos está estranho. Os jogadores estão escuros, parece. Budei a câmera de novo. E olha só, o Jurano vai fazer o gol, é isso? Que isso, Chelsea? Está maluco. Vai, vai, vai. Já pedi a bola aqui. Já fiz a finta, hein? Fala. A gente é liso, pô. Aí, ó. Boa jogada. Seria da hora fazer um golzinho aqui. Boa. Ai, toquei mal, mano. Bora de novo, bora de novo. Boa bola. Não, não foi boa bola. Ai, ficou para trás ali o nosso zagueiro. Nossa, mano. Tomar gol para o Jurano. Está parecendo o Chelsea da vida real mesmo, né? Desorganizada. A zaga ali foi mamãe, mano. A zaga viajou completamente. Está uma pedaladinha aqui. Nossa, meu jogador é muito ruim ainda, mano. Está doido. Boa bola agora, hein? Ai, não erro. Passe. De novo o Jurano. Mas o cara está ganhando a velocidade fácil de todo mundo. Boa. Olha isso. Não. Pegou. Bora. Ai, tocou errado. Era na frente para eu correr. Doido passe de calcanhar o zagueiro do... Não, mano. Nossa senhora. Essa zaga do Chelsea, vou te contar a inteligência artificial aqui. Está burra, hein? O CPO está de sacanagem. Controlando os outros jogadores. Está jogando muito mal. Olha o Thiago Silva, mano. Deixa eu ver aqui os dribles que eu tenho. De quanto só pedalada, umas coisas assim. Boa jogada. Um golzinho pelo menos o Chelsea. Toca atrás de novo. Vamos tentar o chute. De novo vem o Girona que parece o Real Madrid contra o Chelsea. A zaga está muito viagem. Está arrancada? Ganhamos aqui. O cara está acompanhando. Ó, arrancada foi boa. Nossa senhora. Vamos tentar a cabeçada? Nossa, fala dele. Fala dele. Que isso, hein? O mascarado marca. Dá cria. Gol da cria, mano. Ele faz na estreia. Ainda mete uma barra na comoração. Já chega metendo gol. Cara, que cabeçada, mano. O movimento da cabeça foi muito legal. O goleiro foi na bola, mas não defendeu bem, né? Pô, eu vou completar meu objetivo pelo menos, mano. E vamos aproveitar também. Cara, o gráfico está meio estranho nesse estádio. Quando eu apertei aqui, pause. Está vendo o gramado? Não sei. Tem alguma coisa estranha nesse estádio. Está bugado nesse estádio aí. Vamos ver aqui o replay para a gente ver o nosso jogador de pertinho, né? Aqui o detalhe do suor do Thiago Silva. Está suadaço. Mas também está correndo atrás dos caras. Não consegue nem chegar perto, mano. Tem que correr mais, Thiago Silva. E aqui para a gente ver os detalhes aí. Se fica legal no campo, né? Parece que o cabelo estava bonito. Na hora que a gente estava montando o jogador, aqui está estranho. Eu lembro que acontecia isso também no jogo passado, né? Você botava um cabelo daquela tecnologia nova e chegava no jogo. Ele ficava dessa forma aí. Enfim. Mas a estatuagem que a gente botou, fica legal, né? Eles mudaram os músculos também, né? Eles aperfeiçoaram, na verdade, no UFC. Os músculos dos jogadores. Estatua aqui que a gente botou coloridaça. Acho que não botaria essa de forma oficial. Essa da outro braço aqui, do braço direito, eu acho que eu botaria. Mas essa é muito colorida. Ficou estranho, né? O que vocês acham? A das pernas ali ficaram legais. Ficaram diferentes e tal. E aqui o movimento do nosso jogador aqui tentando pegar a bola. Bom, eu domino. Eu domino nada, mano. Aí, ó. Ai, quase. Oh, valeu. Ih, que... Mano, que defesa horrorosa, velho. Boa... Ó, boa nada, né? Boa nada. Tomando 3x1 do Girona, sacanagem. E acabou o jogo. Bom, eu fiz a minha parte. Eu tinha que conseguir nota 6,5. A gente fez um gol e conseguimos nota bem maior do que isso. Agora o Chelsea muito mal, mano. Ó, dá pra reiniciar a partida. Estatísticas, melhores momentos. Estatísticas, a gente termina com 8,5. Então, pô, pra gente, valeu demais esse amistoso. Pro time, foi péssimo. Aqui também, a mesma coisa. Tem evolução, personalidade, objetivos, carreira, desenvolvimento. Também tem a parte de frente direto aqui, já upar. Caso a gente tenha pontos disponíveis. E a gente volta pro menu, né? Dá pra fazer os investimentos aqui, ó. Depois já tem uma graninha, tem 54k. Já dá pra começar fazendo os investimentos. Bom, rapaziada, mas a intenção do vídeo aqui é mostrar como tá o início do modo carreira jogador. Pra vocês terem uma ideia, pra quem tá afim de comprar o jogo. De fato, não temos grandes mudanças a não ser nas tatuagens e também nesse modo agência do jogador, tá? Isso aqui é legal. É um acréscimo legal. Mas se alguém estava esperando mais coisas diferentes, mais mudanças, é isso que temos. Tatuagem ali é mais visual mesmo, só que é bacana. E a agência do jogador, eu acho que é um upgrade legal no modo carreira jogador. Espero que eles tragam mais coisas, né? No próximo jogo aí, no próximo UFC. Mas é isso que temos. Em breve começaremos sim a série do canal. Inclusive o Chelsea é um time legal pra começar a série. Porque o Chelsea tá contratando vários jovens jogadores, emprestando. E tá uma doideira lá. Seria legal começar no Chelsea. Seria mais uma promessa do Chelsea pra ver se a gente conseguiria dar certo. O que vocês acham? A gente pode continuar depois de fato a série exatamente daqui. Talvez mudando alguma coisa do meu jogador ali, tirando aquela tatuagem colorida. Enfim, vou pensar. Mas tá aqui o vídeo do modo carreira jogador pra vocês, pra quem tava pedindo muito. Tamo junto e até mais.